E o sábado também foi dedicado a orações e devoções na Basílica de Aparecida em São Paulo. Mais de 170 mil fiéis foram festejar o Dia da Padroeira do Brasil. Entre eles o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro presidente que visita o santuário no dia 12 de outubro. À tarde, sob sol forte e temperatura acima dos 30 graus, ainda tinha Romeiro chegando à Aparecida pela rodovia Presidente Dutra. Foram horas, dias de caminhada, tudo em nome da devoção à Nossa Senhora. É a fé, só. Mais nada. Quem não tem, não vai. Mas a fé, cara, com a perna doendo, bolha, nós vem. Por ela e pra agradecer o que ela fez por nós esse ano, guardou, abençoou, nós vem sim. No maior templo católico do país, cansaço e prece se misturam. As histórias de renovação da fé são muitas. A da Zélia já tem mais de 40 anos, vindo aqui todo dia 12 de outubro para agradecer. A Nossa Senhora da Aparecida já salvou o meu filho de um acidente, que ele quebrou todo. Eu já ia perdendo a minha neta como energite. Então, aqui pra mim é tudo. Para os fiéis que vêm à Basílica, este é um dos momentos mais importantes, o de contemplar a imagem da santa, de ficar frente a frente com ela. E hoje, esta está sendo mais uma prova de fé, porque pra chegar até aqui, a fila está demorando cerca de uma hora. Foram seis missas ao longo do dia. A das quatro da tarde contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A celebração foi comandada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. O presidente foi chamado a ler um trecho da Bíblia. Se for de teu agrado, concedem-me a vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo. Eis o meu desejo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras do Senhor.